Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é de Do It Yourself. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-anéis de unicórnio. Pois é, unicórnios são seres mitológicos e amados por todos. Se você não gosta de unicórnios, sinceramente, eu não sei o que você pensa da vida. Mentira. Enfim. E é muito fácil de fazer e você pode fazer com coisas que você tem aí na sua casa, claro. E eu amei. É legal porque os anéis não ficam jogados, não ficam espalhados por aí. Bom, e se você também tem o mesmo problema que eu de usar as coisas e deixá-las jogadas por aí depois que chega em casa e daí você acaba perdendo, essa é uma ótima alternativa porque você tem uma coisinha bem fofa, bem bonitinha pra guardar seus anéis. E é isso. Eu realmente espero que vocês gostem do vídeo porque ele tá muito bonitinho e é muito legal de fazer também. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. E é isso. Chega de falar e vamos ao vídeo. Eu falo muito isso, né? Nossa, gente. Então, pessoal, a gente vai precisar de um cavalinho desses de brinquedo mesmo. Eu tinha um aqui em casa e eu usei ele. Branquinho ou corretivo, eu não sei como você chama aí, mas... Enfim, a gente vai usar. Alguns esmaltes coloridos, um esmalte color, um pratinho e uma super cola. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E depois que o cavalinho secar a gente vai pintar o chifre do unicórnio Eu usei esmalte dourado porque é super fácil de encontrar por aí Você encontra em qualquer lugar esmalte dourado Não precisa ser esse, óbvio, pode ser de outra marca Enfim, não precisa nem ser dourado, né? Mas eu acho que dourado é mais bonito E pintei o chifre do nosso unicórnio Depois que o chifre secou, depois que ele estiver bem sequinho, estiver bem uniforme, a gente vai envernizar todo o nosso trabalho pra proteger ele, né? Se você não tiver verniz aí na sua casa, eu também não tinha, então eu usei base de unha, aquela transparente, em color E serviu super bem, deu super certo E outra, é super fácil de encontrar, todo mundo tem em casa base de unha, né? Não precisa ter trabalho nenhum E agora a parte mais chatinha, né? Que é colar o nosso unicórnio Eu recomendo que você cole com essa super cola Porque quando ela seca, ela não aparece Diferente da cola quente A cola quente é mais rápida, mas depois que secar, ela vai ficar aparente e não vai ficar tão bonito o resultado Então tenha um pouquinho de paciência, espera essa cola secar E cola com ela, tá bom? Bom pessoal, esse foi o vídeo Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Sua opinião é muito importante pra mim E tem barulho externo, porque eu tô gravando de tarde Então, de tarde é péssimo pra gravar, tem muito barulho na rua Bom, se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Sua opinião é muito importante pra mim Não se esqueça de curtir o vídeo também E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Inclusive, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem se... Inclusive, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal Eu fico muito feliz com isso e muito grata, muito obrigada É isso, gente Se você quiser me seguir, curtir e, enfim, visitar minhas redes sociais Elas estarão aqui embaixo E o que mais? Ah, me segue lá no Instagram, tá bom? E não esquece de visitar o blog Que também tá cheio de... Blog Não esquece de visitar o blog Que tem gente post bacana, tá bom? É isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Um beijo e até o próximo vídeo